Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo, mano, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje, mano, é o que vocês estão vendo aqui no título, ó. Mano, joguei detergente dentro do escape da Ronit e vamos ver o que vai dar, mano. Ainda não fiz a experiência, vou começar a fazer agora também. E, mano, é o seguinte, já no início do vídeo aqui, mano, ó, eu vou pedir pra você deixar o like e calma aí, rapaziada, antes de você pular qualquer parte desse vídeo. Eu quero lembrar vocês aí que lá no meu Instagram eu tô fazendo uma rifa, mano, minha primeira rifa, minha primeira ação, e o prêmio é, você pode concorrer 500 reais na sua conta ou um capacete LS2. Eu vou mandar o modelo que vai estar disponível no momento pra vocês, quem for o ganhador, né? E, mano, eu faço envio pra todo o Brasil, é apenas 100 números, 22 números já foi vendido, mano, só tem 78 números lá disponíveis. Mano, é o primeiro link aqui, ó, corre lá e garante o seu número da sorte, fechou? Segundo link é o meu Instagram, o terceiro link, mano, é o WhatsApp do melhor consórcio do Brasil, mano, com as melhores condições, melhor do que de banco. Você fala aqui nos vídeos, muita gente vai lá e fecha, mano, fica muito satisfeito, muita gente tá contemplando, pegando seus foguetes aí. O Cleiton aí já pegou sua Ronit, o Matheus pegou sua XJ6, tem um mano aí que pegou sua CB1000, um outro que foi lá, correu, mandou mensagem, falou que pegou a MT09. Mano, satisfação demais, todo mundo aí que tá conquistando seus sonhos, certo? E, mano, é o seguinte, o que que eu vou fazer hoje, mano, o que que eu vou aprontar? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que é o seguinte, rapaziada, como vocês estão vendo aqui na frente de vocês, eu tenho uma Ronit, né, mano, pra você que não sabe, tá chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu tenho essa Ronit aqui, mano, 2012. Ela tava de uma outra cor, né, mano, que é uma cor que... Mano, eu não queria falar não, mas eu vou falar com vocês aqui. Em breve eu vou voltar com a cor antiga, quem já sabe qual que é a cor, sabe qual que é que eu tô falando. Em breve eu vou voltar com a cor, tá? Muita gente me pede, mano, eu gostei demais dessa cor vermelha aqui, ó, isso aqui é um vermelho deep red, tá? É uma pintura candy, tá ligado? Mano, isso aqui é a noite no sol, fica incrível, velho. Mas muita gente tá me cobrando, Daniel, volta com a cor antiga e tal, então tá bom. Acabou que eu decidi e vou voltar com a cor, mas vamos lá, mano, o que interessa aqui no vídeo aqui. É o seguinte, como vocês estão vendo aqui, ó, minha Ronit, ela tá toda suja, certo? Olha aqui pra vocês verem, ó, ela tá suja, mano. E ontem à noite, eu não tava gravando nem nada, eu taquei desgripante nela inteira, mano, no motor, nos parafusinhos, tudo aqui, ó, inclusive, ó, o desgripante tá até aqui, mano, ó. Tá ligado? Que eu sempre faço isso aqui, mano, pra não poder estragar a moto, pra não enferrujar nem nada. Tá aqui nela inteira, mano, como vocês podem ver, ó, taquei aqui, taquei tudo, mano. E o que que eu vou fazer agora, mano? Agora eu vou lavar a moto, porém, eu não vou só lavar a moto, não vai ser uma lavagem normal. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou tacar uma coisa dentro do escape e vou jogar um pouquinho de água e vou ligar pra ver se dá bola de sabão ou não. E o que que eu vou tacar, mano? Eu vou tacar nada mais, nada menos do que um vidro de detergente dessa marca aqui, ó, inteiro. Vocês podem ver que eu peguei o transparente, que ele é neutro, mano. Tem bastante teor de pH, tem, mas esse aqui é o menos prejudicial pra moto, tá ligado? Como eu falei com vocês, eu vou trocar a cor da moto, então não tem muito problema de eu lavar a moto com esse sabão aqui, então tá tranquilo, certo? Indico vocês sempre lavar com shampoo, viu, rapaziada? É o melhor. Então, mano, é isso que vocês estão vendo. Eu vou tacar o detergente inteiro ali, dentro ali, vou tacar água e vou ligar pra ver se sai bolinha de sabão ou não, mano. Não pula nenhuma parte desse vídeo, acompanha essa loucura comigo aí. E comenta aqui agora, mano, nesse exato momento aqui, que eu quero ver o que que vocês acham. Vocês acham que vai dar bolinha de sabão ou não, mano? Mano, só quero ver quem que vai acertar. Comenta agora, mano, nesse exato minuto, eu tô acompanhando junto com vocês o vídeo aí, eu tô vendo comentário de geral, antes de acontecer aqui. Eu quero ver quem que vai acertar. Comenta aí, mano, o que que vocês acham? Vai sair bola de sabão ou não? Então, mano, tu estão já lavei, tá ali. Logo mais eu vou soltar um vídeo pra vocês explicando sobre o que que eu ia fazer com ela. E vocês vão entender melhor, ó, fechou? Então, vamos começar a lavar a moto aqui e vamos ver o que que vai dar. Bom, rapaziada, agora, começar a molhar a moto aqui, né? Vocês vão ver, mano, vamos ver, será que vai dar certo? Vai ver o comentário de geral, hein? E essa maquininha aqui, salvo, ó, comprei esse negócio aqui, mano, aí é bom que segura a água lá e não precisa ficar indo lá desligar. Vocês tá ligado, né? Aqui toda vez eu tinha que ir lá e desligar. E ficava do lado de cá, mano, ó. Agora não precisa mais disso. Lavar a moto normal aqui, certo? Inclusive, mano, o que que eu vou fazer pra vídeo aqui não ficar tão chato pra vocês? Eu vou deixar um time-lapse rodando aqui, ó. Com a música tocando, certo? E quando eu for fazer a experiência, eu já volto com vocês aí, fechou? Então, mano, segura que beleza aí no time-lapse. Um, três, dois, um. Esse é o clipe da roleteira sendo lavada. Bom, rapaziada, sem mais enrolação, mano. Chegou o momento tão esperado aí, que eu sei que você tava esperando, eu também tô ansioso, que eu nunca fiz isso. E vamos lá, mano, é o seguinte. Tá aqui o roletão, já lavei, certo? Limpinho, limpinho, mano, ó, no mel. Ó, o que que eu vou fazer, ó? Se liga, mano. Sem enrolação, hein? Ó. Tacando com vontade, mano. Quer só ver isso aqui, mano. O que que vai dar? Mano, tá aqui detelinho demais. Agora eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Agora eu vou tacar ali água. E agora vamos ligar. Tacar mais um pouco de deter, gente. Quase o vidro todo, mano. Agora vamos ligar o ranetão. E vamos ver se vai dar bolinha com sabão. O que que vocês acham, hein? Você é louco, mano. Já me lia pra frente. E vamos lá. E o barulho da moto mudou, mano Que doideira, mano E o barulho da moto mudou, 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 mano Cê tá doido, mano Que doideira, velho Bom, rapaziada Como prometido, fiz o vídeo aí pra vocês Mano Comenta aí o que vocês acharam O que vocês querem que eu trago de novas experiências Aqui no Roletão, mano E, velho Olha só o chão como é que ficou, mano Cê é louco Salve bastante espuma, viu, mano Quem comentou achando que ia sair bolinha de sabão Errou E quem comentou que não ia, acertou, mano Como prometido, tá aí Vai ter muito conteúdo ainda pra me trazer com o Roletão pra vocês Grande novidade que eu vou trazer aí Cês vão ver E, mano Comenta aqui o que vocês acharam Qual experiência a mais que vocês querem que eu trago com o Roletão Mano E é nóis Espero que vocês gostou do vídeo, hein, rapaziada E ela tá no melzinho agora, viu, mano E no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês também O porquê que a Twister Vai acontecer com ela Mano Não vou nem ficar falando muito não Cês vão ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí Fechou? Mano Deixa o like Se você gostou do vídeo Compartilha o vídeo aí com seus amigos Comenta aqui abaixo aqui, mano Novas experiências pra eu poder trazer E, mano Se você gostou do vídeo, é nóis, hein Compartilha com seus amigos aí Marca lá no grupo do WhatsApp Seus amigos Fala Olha só o que esse mano fez E é nóis, rapaziada Espero que vocês gostarem do vídeo Tamo junto E até o próximo, hein Valeu É nóis Fui